A CIDADE NO BRASIL Quando chegou a Era do Homem, cinco tribos se estabeleceram lá e chamaram de Wakanda. As tribos viveram em guerra constante umas com as outras, até que um xamã guerreiro recebeu uma visão da deusa Pantera Bast, que o levou direto até a erva coração. Uma planta que concedeu a ele força, velocidade e instintos sobre-humanos. O guerreiro se tornou rei e o primeiro Pantera Negra, o protetor de Wakanda. Quatro tribos concordaram em viver sobre o governo do rei, mas a tribo Jabari se isolou nas montanhas. Os Wakandanos usaram o Vibranium para desenvolver tecnologias mais avançadas do que qualquer outra nação. Mas enquanto Wakanda prosperava, o mundo ao redor sucumbia ao caos. Para manter o Vibranium seguro, os Wakandanos juraram se esconder em plena vista, guardando a verdade sobre seu poder do mundo exterior. Ainda nos escondemos, Baba? Sim. Por quê?